O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Ele queria ser desenhista publicitário, mas acabou seguindo o caminho da psicologia. Formado pela PUC São Paulo, mestre e doutor pela USP, Roberto Banaco tem ampla experiência em análise do comportamento. Ele já presidiu a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental e é professor do Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento. O psicólogo Roberto Banaco é o convidado de hoje do Persona. Professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado pela presença. Nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, num bairro da Zona Leste chamado Água Rasa. Na sua infância lá? Na infância, na adolescência, só na juventude é que eu fui depois para perto da PUC, onde eu já tinha estudado. E aí estava começando a galgar o cargo de professor e fazendo pós-graduação na USP. Então ficava mais perto de morar em Perdizes e aí já tinha uma certa independência financeira e aí deu para ir para lá. Essa história de desenhista publicitário, como é que surgiu aí? Então, rapaz, era assim. A minha avó era uma comerciante, ela tinha um armarinho e ela era a única pessoa no bairro que tinha televisão. Eu tinha cinco anos de idade. Eu tinha cinco anos de idade e todo mundo assistia à televisão. Eu ficava esperando pelas propagandas, que a gente chamava de reclame na época, não era o reclame. Os reclames. Os reclames. E eu ficava vendo os slogans, ficava vendo aquela movimentação das propagandas e era encantado por aquilo, ficava vendo aquilo tudo. Lembra de alguma? Lembro de uma musiquinha que vinha desde o rádio, né? As rosas desabrocham como a luz do sol e a beleza das mulheres com o creme e o golo. E aquilo, marcava aquilo? Marcava e eu gostava muito de desenhar e as propagandas da época, as propagandas em revistas, né? Eram propagandas mais desenhadas do que fotografadas. E aí eu via naquilo uma possibilidade de profissão, de poder fazer desenhos para propaganda. E era encantado com aquilo, de ver a posição nos cartazes, onde é que tinha que colocar para chamar a atenção das pessoas, lia a respeito e tal. Então, tamanho de letra, se era negritada, se era de outro jeito, eu era encantado por aquilo. E a minha pretensão até o meu segundo colegial era, na época a gente chamava colegial. Eu também sou dessa época. Eu, então, era encantado com isso e pensava em fazer desenho publicitário até então. E o que aconteceu aí que a psicologia entrou no caminho? Aconteceu, eu era uma criança e um adolescente muito retraído, muito tímido. Então, pouca gente me conhecia, embora eu ouvisse muitas coisas das pessoas, as pessoas vinham até mim para se... para ouvirem opiniões e conselhos da minha parte. Eu era muito fechado, ninguém me conhecia muito bem. E um dia, no segundo colegial, uma menina que eu não conhecia vem e me faz um teste psicológico, que hoje a gente sabe que é uma bobagem, mas na época eu levei muito a sério, e começa de estampa a falar sobre a minha pessoa de um jeito que também fiquei assombrado. Não encantado, em primeiro lugar fiquei assombrado. E aí comecei a ficar cada vez mais curioso a respeito daquilo. Na mesma época, a revista Abril, a Abril Cultural, começou a lançar uma coleção em fascículos chamada Ego. Eu não tinha dinheiro para comprar livros e fascículos eu tinha. Então comecei a colecionar esses fascículos e a ler sobre psicologia. A maior parte desses textos era psicanálise. E eu comecei a me aprofundar naquilo, comecei a entender daquilo. E o que tinha de bom, que eu gostava muito nessa coleção, é que cada final de fascículo havia um teste, ou de personalidade ou de inteligência. E eu fui resolvendo todos, fui me expondo aquilo para um autoconhecimento e para saber um pouco mais. E cada vez mais encantado. Meus professores desacreditavam que eu fosse fazer psicologia, porque eu era muito bom em física, eu era bom nas exatas, física, química, matemática. Apostavam mais nessa área. Apostavam mais que eu fosse para essa área, ou engenharia. O mais próximo das humanas era a economia, que eles achavam que eu pudesse ir. E eu falei, não, eu vou ser psicólogo, eu quero ser psicólogo, quero entender disto, e vou ser. E fui. E daí foi para a PUC? Aí eu fui para a PUC. Eu, na verdade, havia prestado dois exames, um na USP, com a pretensão de sair de casa e ir embora para Ribeirão Preto. Eu gostava de Ribeirão Preto, queria ir para lá, então eu fiz a minha primeira opção na USP, para Ribeirão Preto, e prestei a PUC. Quando eu prestei a PUC, uma das provas fundamentais que havia para entrar no vestibular era uma prova exatamente de nível mental, onde se aplicavam alguns testes de inteligência, que eu conhecia quase todos. Que eram semelhantes àqueles... Semelhantes àqueles que eu já havia solucionado. Dos fascículos. E aí, então, de 96 questões, acertei 92 e fui fazer PUC, também na época, porque tinha acontecido um problema familiar, meu pai havia descoberto um câncer de esôfago na época, bem na época que eu estava para fazer a matrícula, e então eu fui até a USP de Ribeirão para desistir da vaga e tentar continuar concorrendo pela vaga da USP em São Paulo, que era a minha segunda opção no vestibular. Você queria ficar mais próximo da família? Precisava ficar, porque eu trabalhava em São Paulo, né? Eu já trabalhava como auxiliar de escritório e não tinha como pagar a faculdade se eu não estivesse trabalhando. Então, a ida para a USP era uma possibilidade, porque era uma faculdade pública, né? Era a USP de Ribeirão. Então, daria para meu pai me manter lá se ele estivesse trabalhando. Mas aconteceu que não deu para ele trabalhar e depois, em um ano, faleceu. Então, foi muito bom ter ficado na PUC por tudo isto, né? Eu continuei trabalhando, continuei me mantendo nos estudos e aconteceu o que aconteceu e aí fiquei por lá mesmo. E essa escolha, depois, pela análise comportamental. Por que essa área? Então, isso é uma outra história também bem clara para mim. Eu tenho uma prima um pouco mais velha que eu, que sempre foi meu ídolo, porque ela era, primeiro, uma das primeiras pessoas da família, uma família de origem camponesa, depois passou para uma família de tecelãs, né? As minhas tias e minha família toda. A minha mãe era bordadeira, a minha avó era costureira. A mãe dessa minha prima era tecelã. Então, uma família pobre, uma família com poucos recursos. E essa minha prima tinha chegado à universidade. E, então, ela era um ídolo para mim. Ela funcionava como um caminho a ser seguido. E ela foi fazer biologia. Foi quem me fez entrar em vestibular, que na época a gente fazia vestibular para ir para o ginásio, né? Então, ela me ensinou várias coisas para entrar nesse vestibular primeiro. E aí, ela tinha como ídolo. Quando eu falei que ia prestar psicologia, ela virou para mim e falou assim, mas psicologia, psicologia é uma ciência do bom senso. Qualquer um faz psicologia. E eu fiquei com aquele negócio. Então, naquele conflito entre fazer a psicologia que me encantava tanto e ter que dar uma resposta para ela sobre a psicologia não ser um bom senso, que ela era uma ciência. Bom, e assim fui eu para o primeiro dia de aula e na psicologia, com essa questão toda me assombrando. E aconteceu que aí, na própria apresentação do curso, apareceu a análise do comportamento, que era uma abordagem da psicologia mais científica. Eu até então só conhecia a psicanálise dos fascículos. Quando eu descobri que havia pesquisa em psicologia, que é o que eu já havia ajudado ela a fazer quando ela estava na graduação de biologia, já havia ajudado a fazer pesquisa. Quando eu soube que havia pesquisa, eu comecei a me interessar por aquilo, para responder a ela. E fui indo atrás dessa área. O que me ganhou mais é que lá pelas tantas, no meio do curso, uma das disciplinas que eu cursava era análise do comportamento, análise experimental do comportamento. E as professoras de análise experimental do comportamento eram as únicas que falavam, quando eu fazia alguma pergunta, elas falavam, olha, isso daqui eu não sei, mas eu vou pesquisar e a gente vai descobrir. Os outros todos davam, de fato, várias respostas de bom senso. E eu falava, meu Deus, minha prima tem razão. E essa história de aproximação com a análise do comportamento me ganhou. Porque aí elas vinham com respostas e respostas baseadas em pesquisa. E aí eu podia falar para minha prima, olha, aqui agora, a coisa tem uma segurança, tem um respaldo que é científico, que é experimental. Então, isso para mim foi fundamental. Logo em seguida, eu estava fazendo também o laboratório e eu fiquei encantado de ver o quanto que a gente poderia determinar ou influenciar o comportamento de um organismo. A gente trabalhava com rato e ver a multiplicidade de coisas que a gente poderia fazer no laboratório com um animal daquele porte. Um animal pequeno, simples, tal. e a multiplicidade de coisas que a gente poderia ter para estudar comportamento a partir daquela ferramenta. E eu fui me encantando. Fui convidado para ser monitor de análise experimental do comportamento laboratório. Depois, para participar de um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa era dirigido por um, hoje, grande amigo meu, na época, um professor, assim, daqueles deuses, né, também, chamado Sérgio Luna. E eu fui com uma postura meio que arrogante dizer para ele, olha, eu quero... Ele me chamou para um grupo de pesquisa, eu falei, vou participar. O que é que você gostaria de estudar? Eu disse, eu quero estudar emoção. Ele falou, pois não. Vamos estudar emoção. Aí eu falei, mas eu quero estudar emoção em rato. E eu olhei para a cara dele. Ele falou, pois não. Eu vou te apresentar a Tutu Ferrara, Maria Lúcia Ferrara, que é uma professora aqui da faculdade, e você vai trabalhar com ela. E aí fui conhecer essa professora, que foi minha mentora, aí o resto da graduação, foi minha orientadora até a metade do meu doutorado, quando ela faleceu, e uma pessoa que foi aí marcante e determinante para que eu ficasse na análise do comportamento. Extremamente crítica, extremamente acolhedora, amiga e inteligente, né? E eu, então, foi esse percurso que eu tive na análise do comportamento. Aí já estava fazendo mestrado com ela na USP. A PUC não tinha mestrado em análise do comportamento. E ela faleceu no meio do doutorado, eu terminei com uma outra orientadora, que era a Lígia Marcondes. Qual foi a tese do doutorado? Eu trabalhei com comportamento de escolha. Trabalhei com processos, a gente chama de processos superiores, e são determinantes que estudam o quanto tempo você fica numa alternativa para que você possa mudar para outra. O quanto uma alternativa, ou que contingências que te seguram numa alternativa ou na outra. Então, eu estudava essas variáveis que fazem com que as pessoas troquem de alternativas, ou quanto tempo elas despendem para um tipo de comportamento ou outro tipo de comportamento. E que respostas você encontrou? Então, eu encontrei que essas escolhas, ou esse tempo que você despende, eles dependem de muitas variáveis, mas a principal delas é a distribuição de fontes de coisas importantes que você tem na sua vida. E isso vai determinar o que, algumas vezes, o que a gente chama hoje de uma parte da psicopatologia, que é a inflexibilidade comportamental. muitas vezes, as pessoas não têm alternativas. Elas ficam presas a uma só e fazem só um tipo de comportamento porque é tudo o que dá certo na vida dela. A falta de opção. A falta de opção. Então, ela acaba repetindo um comportamento que aí na psicopatologia você vai chamar de um comportamento pervasivo, porque ele permanece em várias situações. e você nota que o que está acontecendo ali é que ela não tem outras fontes de obter atenção, de obter meios para conseguir aquilo que ela precisa e daí por diante a não ser fazendo aquilo. Muitas vezes, evitando coisas ruins a não ser fazendo aquilo. Então, ela adoece. Ela adoece porque o comportamento fica restrito, ele fica pequeno. E o tratamento que a gente faz nesses casos é de abrir novas fontes para que ela possa agora ter um comportamento gradativamente mais flexível e aí sair da psicopatologia. Tá certo. Vamos fazer uma rápida pausa e o persona volta já. Fique com a gente. O persona está de volta hoje recebendo o psicólogo Roberto Banaco. Roberto, entre várias pesquisas, vários artigos que eu encontrei de autoria sua, um falava sobre procrastinação. O ser humano tem tendência a deixar tudo para depois? De novo, essa tendência ela vai depender muito das condições nas quais os indivíduos vivem. A procrastinação é muito semelhante à preguiça. E o que é preguiça? O que a gente acabou descobrindo... Há uma diferença, então, entre procrastinação e preguiça. Há uma diferença grande. A preguiça, o que a gente, para ser bem rápido numa explicação, a preguiça é quando eu tenho um trabalho muito grande para fazer que vai ter um resultado bem pequeno. Aí eu tenho preguiça. se eu tiver um trabalho bem pequeno que vai dar um resultado grande, eu vou lá e faço com a maior disposição. E isso tem a ver com o meu estudo de escolha. A procrastinação tem a ver com... Imagine uma pessoa que tem uma gama grande de recursos, uma gama grande de coisas para fazer. Ela dança, ela canta, ela pinta, ela joga futebol, ela namora, ela sai com amigos, ela bebe, ela faz um monte de coisas e tem que fazer uma atividade longa. O exemplo que eu dei, você deve ter visto onde você procurou, uma atividade longa tal qual uma tese de mestrado ou de doutorado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. É uma coisa longa que você, em geral, entrega aos pedaços e nunca está bom. Você sempre é punido por aquilo que você acabou de fazer, e que sempre precisa de mais. Sempre demanda mais. Essas coisas começam a concorrer com as outras, começam a concorrer com o sair, com o se divertir. Então, são coisas que são positivas versus uma outra coisa que é custosa, lenta, que não tem fim e que cada vez que você entrega um resultado, vem correção. Então, quando você contrapõe essas duas situações, o que acontece? Começa a procrastinação. Não, daqui a pouco eu vou. Porque aquele material, aquela coisa que eu vou fazer, já sinaliza a punição. Eu sei que vai acontecer. E eu só vou fazer no último horário para escapar de uma punição maior ainda. Se eu não entregar... É um sofrimento maior. Se eu não entregar, eu perco o mestrado, por exemplo. Então, eu vou lá e faço obrigado na última hora, faço ali correndo, morrendo de culpa porque eu sei que eu poderia ter feito melhor se eu tivesse feito assim, assim, assim. E é um desespero. porque eu não sei por que eu estou fazendo daquele jeito. E a psicologia indica caminhos para se evitar isso? Primeiro, os professores. Os professores deveriam ser muito mais cordatos com os alunos do que eles costumam ser. Deviam assumir muito mais o seu papel de educador e de saber filtrar aquilo de positivo que o aluno está trazendo e só deixar o que é bom destacado. em geral, a gente destaca, a gente, eu estou falando porque eu sou professor, em geral, se destaca mais os erros e se fala muito pouco dos acertos que o aluno faz num trabalho como este. Isso desestimula? Isso completamente. Então, começa a não valer a pena fazer aquilo tudo. Então, em primeiro lugar, o papel do educador é muito importante nesse processo. A segunda coisa é o próprio aluno que tem que agora começar a mesclar, ele tem que ficar pelo menos poucos períodos na atividade, se ele conseguir um bom ritmo, o menor período possível para ele produzir alguma coisa mesclado com essas outras atividades. Não é que ele tenha que ficar o dia inteiro só fazendo isto, mas ele tem que organizar uma agenda de uma maneira que ele possa, ao terminar, uma etapa, se beneficiar agora de um divertimento ou outro e tal, sabendo que dali a pouco ele tem que voltar e se concentrar. Saber dividir. Saber dividir. E a depressão, ela está no campo dos seus estudos também? Também. Também, eu gosto muito de uma área da análise do comportamento chamada modelos experimentais de psicopatologia. E esses modelos experimentais são são representações que a gente tem dessas relações que a gente chama relações de contingências que podem produzir a psicopatologia. Então, muito da psicopatologia às vezes ela vem de uma característica física, mas grande parte da psicopatologia ela é circunstancial. Ela é uma resposta nossa a uma situação que é extremada. Uma situação muito exigente e aí a gente desenvolve a psicopatologia. a depressão está nesse âmbito. É um fenômeno enorme, um fenômeno multifacetado. Se você for olhar os diagnósticos eles são os mais variados que você possa imaginar a ponto de a gente saber que tem inúmeras depressões com várias manifestações e os modelos experimentais vão estudar partes desse fenômeno chamado psicopatologia, chamada depressão. Então a depressão ela tem sido estudada por meio de muitos processos comportamentais e que acometem as pessoas ditas normais aquelas que estão bem e de repente deprimem. Não são pessoas que têm uma depressão que antigamente se chamava de depressão endógena ou depressão maior são pessoas que já têm uma biologia propensa à depressão. São pessoas que são ditas normais e que passam por uma situação de um tipo ou de outro. Notadamente o modelo mais conhecido aqui no Brasil pelo menos é o de desamparo aprendido que é um modelo no qual o indivíduo ele tem que ele é exposto a uma situação que não tem saída não tem solução e depois ele é colocado numa outra situação em que há solução e ele não consegue responder aos problemas ele fica prostrado e não responde então esse é um modelo que é chamado desamparo aprendido e um outro modelo que ninguém se dá conta mas que dá que tenta responder a um outro tipo de depressão que é chamada de distimia é um modelo que chama estresse crônico e moderado então você submete o indivíduo no laboratório há um monte de frustrações pequenas então são coisas pouco irritantes do cotidiano da vida do indivíduo e ele gradativamente vai perdendo o prazer pelas coisas no laboratório a gente trabalha com ratos na maior parte das vezes nesse modelo e estuda a preferência por água doce que os animais preferem muito mais versus água pura conforme você vai submetendo o animal a estressores moderados e leves mas constantes ele vai preferindo cada vez menos água doce e vai bebendo também cada vez menos água pura dependendo das condições também que você planeja para isto o animal não reverte ele fica naquela condição de anedonia indefinidamente dependendo das condições que você planeja aqui no meio ele nem chega a apresentar o fenômeno e é isso que é bonito da análise do comportamento porque você tem sempre um grupo controle no qual você mantém a situação original que vai produzir versus uma outra que você manipula estas condições para mostrar que é a diferença entre os resultados daqui com a outra que é o controle que faz a diferença então aí a gente vai tendo cada vez mais certeza daqueles dados que a gente está produzindo qual que é o impacto da terapia das sessões dos psicólogos qual o impacto benéfico disso para a vida de uma pessoa então tem vários impactos o primeiro deles é a pessoa se perceber a gente no mundo dela então a terapia analítico comportamental ela trabalha muito esse tipo de ideia esse tipo de ideia vem de um cara chamado do James Lovelock você já deve ter ouvido falar ele é um cara que fala sobre a teoria o efeito borboleta onde a tal da borboleta que estaria batendo a asa lá na China pode causar um furacão lá nos Estados Unidos ela ajuda a causar então tudo está em relação com tudo então esta ideia ela faz com que a gente mostre para o indivíduo que ele faz parte do problema que ele sofre e ele é o agente parcial deste problema então o que a gente vai tentar fazer é primeiro fazer com que ele assuma esse papel de agente e em segundo lugar que ele vá descobrindo do mundo dele ao que é que ele tem que responder que ele não está conseguindo responder então a gente vai tentando com ele tatear essas condições saber o que é relevante e o que não é a gente faz pequenos experimentos com ele para ele saber que ah sim na presença da sua avó acontece e na ausência da sua avó não acontece deve ter alguma coisa importante aqui e a gente vai analisando dessa maneira até que ele consiga agora uma nova resposta algumas vezes por solicitação ou sugestão nossa outras vezes ele próprio acaba resolvendo isto e aí as coisas mudam aí a vida dele vai mudando então esse eu acho que é o maior benefício da psicoterapia especialmente da analítica comportamental ela vai ter esse mesmo raciocínio do laboratório na primeira ela dá os modelos esses modelos dirigem o clínico para que tipo de informação ele precisa para poder elaborar sua análise ele propõe a análise para o indivíduo e a partir daí você consegue fazer um delineamento para testar a hipótese está correta ou não e a gente vai testando e enquanto for acertando aí vai delineando novas respostas para os problemas e no paradigma como é que tem sido o trabalho o paradigma é um xodó meu o paradigma é um sonho de muitos anos e que foi permitido agora por conta dos meus sócios me juntei com uma meninada que hoje para mim são meninos até hoje mas uma meninada que me permitiu fazer esse sonho então eles me ajudam nisto e é um centro de pesquisa de atendimento e de estudo sobre comportamento e de intervenção então a gente busca trabalhar vários problemas de comportamento desde os emocionais até os mais de problemas de desenvolvimento de transtorno do espectro autista e a gente foi criando lá um centro de estudos onde a competição é zero todo mundo coopera com todo mundo você vê professor sentado professor que não é orientador do aluno sentado discutindo coisas uma integração uma integração e o orientador não se sente melindrado porque o outro está botando o pitaco pelo contrário às vezes fala fala com fulano fulano sabe esse pedaço tal então é um lugar assim que para mim era um sonho que se tornou realidade e foi sendo feito aos poucos a gente começou com o curso de especialização que nós íamos lançar pela PUC a PUC rejeitou o projeto porque não houve alunos suficientes eles queriam pelo menos 35 nós tínhamos 12 de inscritos e aí a gente deprimiu por 2 segundos e aí falamos vamos fazer vamos alugamos uma sala para 20 lugares que a gente sabe que tem 12 mas vamos botar 20 vai que vem mais vai que vem mais uma sala e o paradigma começou ali numa sala com 12 alunos e a gente começou a dar o curso que a gente achava que era um curso legal de especialização um curso de formação de terapeutas analítico-comportamentais e aí a gente começou a fazer e ele começou a crescer começou a crescer de clínica começou a aparecer clínica infantil começou a aparecer esporte começou a aparecer transtorno de espectro autista e foi crescendo agora hoje em dia a OBM que é Organizational Behavior Management então foi crescendo 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 e hoje é um treco é uma coisa enorme da qual eu morro de orgulho de ter feito parte disso tudo e que certamente não tem só o meu braço ou só a minha cabeça tá todo mundo lá junto fazendo foi uma escolha certa ter deixado o desenho publicitário de lado com certeza com certeza acho que eu não teria sido tão feliz quanto eu estou hoje na psicologia tá certo o programa vai chegando ao fim eu quero agradecer a presença do psicólogo Roberto Vanak professor obrigado muito obrigado parabéns pelo trabalho obrigado quero agradecer também a professora Wanda Camargo coordenadora dos projetos culturais do Unibrasil que trouxe o professor até aqui a nossa universidade obrigado e quero agradecer também a sua companhia se quiser entrar em contato com a gente e-mail e facebook estão aí na tela o Persona volta na próxima semana até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto